Para que vocês possam entender aqui sobre a questão da entrada do hospital, né? Ali onde vocês estão vendo é o laboratório nosso municipal. Aqui é a lateral do pronto atendimento, aqui é a porta da recepção. Aqui já é o hospital dentro dele, que seria no caso a nossa recepção, né? Aqui a nossa recepção. Aqui nós estamos indo, andando, né? Aqui ainda é a recepção, ela é bem ampla, né? Bem grande a recepção nossa. Ali nós estamos indo aqui agora, pegando essa rampa, subindo, para nós entrar nos leitos, né? Aqui a gente já dá de frente com o leito. Aqui a gente já está indo para o corredor, né? O corredor é onde vocês estão vendo aqui, né? Dentro do novo hospital de Paranatinga, né? Essa porta que vocês estão vendo de acesso aqui, ela dá direto no laboratório. Aqui é uma recepção, lá uma espécie de um banheiro, de um lavatório, né? E aqui, mais um leito aqui, né? Aqui, né? Mais uma sala, um leito ali, um banheiro. Aqui mais um novamente, né? Acendendo a luz aí para vocês possam ver. Aqui nós voltando de novo, né? Mais um leito aqui, onde vocês estão vendo aqui, do lado interior do hospital, aqui também. Aqui já é a porta onde a gente estaria retornando novamente, né? Aqui novamente, mais um leito, onde vocês estão vendo, né? E aqui, mais um leito também, só que está trancado. E aqui, onde vai para o pronto, aqui vai para, na verdade, para a sala de cirurgias, né? Onde vai ser a sala de cirurgias que falta para acabar, né? E aqui nós estamos retornando novamente, né? Como nós estivéssemos saindo, né? Então, para que vocês possam entender o hospital, né? Nós estamos descendo aqui como se fosse para a recepção novamente. E aqui nós já estamos retornando, né? Para o pronto atendimento. Aqui eu já estou descendo a rampa, né? E já estou saindo de dentro do hospital para dentro, pronto atendimento. Aqui você vê a sala de isolamento. Ali a doutora, a menina atendendo alguma pessoa. Aqui nós já estamos aqui. É um vídeo meio rápido, né? O que eu estou fazendo aqui. Aqui é uma sala. E aqui... A enfermeira vindo aí, na entrada do SAMU. E aqui, para que vocês possam compreender, nós já estamos saindo na recepção do pronto atendimento. e aqui, é um dia um dia. Tchau, tchau. Obrigado.